Foi realizado na noite de sexta-feira o evento de abertura dos Baús do Tesouro da campanha Três Amores 2023, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, a CICAM. A terceira edição da promoção em torno do Dia das Mães, Dia dos Namorados e do Dia dos Pais foi marcada pela participação recorde de 180 empresas e a maior premiação já oferecida para essas datas especiais, cerca de R$ 50 mil. O encerramento da campanha, com o sorteio dos quatro Baús do Tesouro, novidade introduzida este ano na promoção, reuniu cerca de 150 pessoas, entre dirigentes da CICAM, empresários, autoridades, patrocinadores, consumidores sorteados e profissionais da imprensa. Benhur Berbit, presidente da entidade empresarial, comandou o evento aberto ao público realizado na CICAM. O Baú do Tesouro do Dia das Mães, com prêmio de R$ 10 mil, foi aberto pela consumidora Flávia Ana Kruger, sorteada com uma compra realizada na Center Calçados. Com uma compra realizada no Paraná Supermercados, Débora Santana foi sorteada e abriu o Baú do Tesouro do Dia dos Namorados, com prêmio de R$ 5 mil. Já o Baú do Tesouro do Dia dos Pais, com um prêmio no valor de R$ 10 mil, foi aberto por Lídia Mailart, que comprou no hipermercado Condor. A Pães e Cia ficou com o quarto Baú do Tesouro da campanha Três Amores, destinado às empresas participantes da promoção. O prêmio foi de R$ 10 mil. Os consumidores preencheram R$ 800 mil cupons para concorrer aos prêmios da campanha. Como explica Benhur Berbit, presidente da CICAM, em entrevista com o apresentador do programa TV em Ação, Alderir Ribeiro. Acompanhando a realização do sorteio da campanha Três Amores, da CICAM aqui de Campo Morão, da Associação Comercial Industrial de Campo Morão, nós estamos com o presidente Benhur Berbit. Presidente, faça para a gente uma avaliação desta campanha, que ao nosso ver já é um grande sucesso, né? Boa noite. É uma campanha que teve um grande sucesso ano passado e esse ano novamente, com mais prêmios, uma campanha mais robusta e vários premiados, tanto empresários quanto pessoas que participaram, os clientes também. Modelo da campanha, como foi? Foi um sorteio que acumulou as três primeiras e principais datas do primeiro semestre. Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados. E cada data nós tivemos 20 chaves para a abertura do baú e essa noite eles tentaram abrir o baú e os ganhadores estão aqui conosco. Como é que foi a forma, o método do sorteio? Olha, nós realizamos aí os sorteios prévios de 20 chaves pelas empresas, né? E esses 20 sorteados hoje foram chamados para vir aqui participar dessa grande festa. Prestigiaram muita gente, a gente está acompanhando agora o pessoal, os empresários prestigiaram esse sorteio, é importante essa presença. São 60 pessoas acompanhadas, né? Dos seus familiares, mais 20 empresários que também compareceram aqui para ter a sorte, né? Quem sabe, né? Ser brindado com a sorte de ser sorteado aí no prêmio da CICAM. Interessante ver a presença, a participação do comércio moroense nas campanhas da CICAM. É, Alderis, são mais de 40 milhões de reais que foram movimentados com essa campanha. Então esse é o objetivo principal da CICAM, que é movimentar o comércio de Campo Morão, gerar vendas e trazer o cliente para o comércio, não só de Campo Morão, mas de toda a região também. Em breve teremos mais uma campanha robusta. Agora nós já estamos preparando a campanha de Natal. Vou apresentá-la para a diretoria e assim que ela for aprovada, nós começamos a entregá-la no comércio de Campo Morão.